Será que vale a pena, Tropinha, você jogar com a habilidade do Tatsuya, juntamente com a habilidade da nova personagem da Sonya, atualmente no Free Fire? Então, galera, se você quer saber, acompanha o vídeo até o final, porque eu vou mostrar tudo pra vocês. Tá bom, rapaziada? Então, bora para o vídeo, Tropinha! Bom, galera, muitos jogadores profissionais de Free Fire estão utilizando a habilidade do Tatsuya, juntamente com a Sonya. Bom, galera, no último vídeo que eu postei aqui, relacionado com combinações para a personagem, eu falei que o Tatsuya seria bem importante para estar combinando com a Sonya. Além do Tatsuya, Tropinha, tem o Dimitri, que vale muito a pena, e também a X-Tremal, tá certo, Tropinha? Esses personagens de habilidades ativas, na minha opinião, são os melhores para estar combinando atualmente com a personagem da Sonya. E antes da personagem chegar no jogo, Tropinha, a Garena fez algumas modificações na sua habilidade, e atualmente estou percebendo que ela tem que mexer novamente, Tropinha, porque esse tempo de recarga da habilidade da personagem é muito alto, e isso deixa a personagem muito fraca na questão de você usar várias vezes durante as partidas. Então, praticamente, você vai só conseguir usar uma vez. Outra questão, Tropinha, é o tempo de duração, 3 segundos, é muito pouco, na minha opinião. Deveria ser no máximo 5 segundos, dá para você fazer alguma coisa, mas 3 segundos, Tropinha, praticamente, você não vai ter nem tempo de reação. É claro, aqui no CS, Tropinha, a habilidade dela funciona muito bem. Mas, se você é um cara que joga no Battle Royale, infelizmente, vocês não vão gostar muito da habilidade dela, porque, como você sabe, Tropinha, no Battle Royale, muitos inimigos atirem você de longe, e até conseguem matar você. Então, se o inimigo conseguir matar você, e você ficar nos 3 segundos para poder matar o adversário, infelizmente, vocês não vão conseguir, e vão morrer com muita facilidade. Então, a habilidade dela, da Sonya, foi feita aí, principalmente para o CS, porque aqui, Tropinha, sempre vai ter confronto, e vocês vão poder extrair o máximo da habilidade da personagem. Tá bom, galera? Então, comenta aqui nesse vídeo, qual opinião a respeito da habilidade da Sonya. Vocês acham que a galera deveria mexer? Em quais requisitos nela? Então, comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Então, galerinha, muitos de vocês querem saber, se realmente vale a pena estar combinando a habilidade do Tatsuya, e, na minha opinião, vale muito a pena sim. Beleza, Tropinha? A habilidade do Tatsuya vai ajudar demais, principalmente, né, para você, quando sofrer o dano, e estiver nos 3 segundos para poder finalizar o inimigo, vocês podem dar a arrancada para frente, Tropinha, e surpreender o adversário, e conseguir matar ele. Então, a habilidade do Tatsuya, praticamente, aí, combina muito bem com a habilidade da Sonya. Galerinha, como falei, né, o Tatsuya vai ajudar você, quando estiver nos 3 segundos, puxar no inimigo, né, porque ele vai colocar a parede de gel, e vocês podem até, é, conseguir finalizar o adversário e voltar para a partida. Então, sim, a habilidade do Tatsuya vai funcionar perfeitamente com a Sonya. Além do Tatsuya, Tropinha, vocês podem colocar a habilidade da Extrema, né, no outro vídeo falei, então vai ajudar demais a Extrema, o Dimitri também vai ajudar demais. Então, Tropinha, esses são os 3 personagens de habilidades ativas, né, que vocês podem colocar. Já da habilidade passiva, Tropinha, vocês podem colocar várias, podem colocar a Kelly, podem colocar o Ofra, né, o Hayato, o Justin, né, podem colocar também a Luna, tá certo? O Maxime, o Leon, tá certo? O Ford, para você jogar com ela aqui no CS, tá certo, Tropinha? O Hayato também combina muito bem, a habilidade do Jota, tá certo? Esses são os personagens que eu mais, né, indico para você estar colocando juntamente aí com a Sonya, tá bom, galera? Na minha opinião, esses são os melhores, tá certo? Não sei se vocês, né, estão jogando com ela atualmente no Free Fire, porque, como falei, muitos jogadores gostaram, porém outros não gostaram. Então, não sei como tá aí, né, vocês jogando com ela, quais são as combinações que vocês utilizam com ela. Então, comenta aqui, galera, qual combinação vocês acham que é perfeito para fazer com a Sonya atualmente aí no jogo. Então, quero saber a opinião de vocês. Se você é novato aqui no canal, né, se inscreva, ativa o sininho, né, compartilha esse vídeo para seus amigos, né, ficar sabendo que realmente vale a pena estar combinando o Tatsuiu com a personagem da Sonya, tá certo? E é isso, né, Tropinha? Tô lembrando, Tropa, que já estou produzindo um vídeo aí de melhores personagens atualmente no Free Fire para estar jogando o CS, né, um inscrito que queria muito. Então, logo mais vai ter esse vídeo aí relacionado com os personagens para estar jogando o CS, tá bom? Então, tamo junto, é nóis e tchau, tchau, rapaziada!